salve galera estamos de volta aqui com mais um vídeo e galera temos aqui uma sacola recheada de miniaturas galera olha isso aqui galera tem bastante miniaturas aqui bom galera é o seguinte eu adquiri essas miniaturas aqui na mão de um amigo vendedor peguei essas miniaturas hoje são miniaturas semi-novas e de cara vocês já podem ver aqui chevrolet camaro olha isso aqui a galera que está ligado aí no canal já sabe que o Wagner é apaixonado por camaro e eu acabei adquirindo aqui alguns chevrolet camaro para colete ali tem mais de cara você já vê ali um branco parece ser um vermelho é um vermelho tá vendo e galera as miniaturas elas vieram aqui dentro dos pacotinhos de plástico para serem protegida e de qualquer tipo de arranhão parece que são miniaturas que estão bem conservada olha aí bonita que show esse camaro aqui esse aqui eu não tinha na collection e galera tô pensando em abrir aqui uma nova série para o canal o que vocês acham vamos bolar aqui um nome olha isso aqui corvette corvette bem legal vou bolar aqui um nome deixa eu ver aqui w do collection semi-novos miniaturas semi-novas o que que vocês acham bom galera se vocês tiverem ideia aí a gente vai tá abrindo uma nova série deixa o nome aí legal para a gente poder tá é colocando aí na nova série e tá aqui corvette linda aqui tá bem bacana bom lembrando que tem algumas miniaturas aqui que eu acabei pegando aí por edu por exemplo essa aqui o vendedor ele postou a foto no grupo e a gente marcou aí as miniaturas que a gente queria o edu acabou escolhendo algumas essa aqui vai ser legal para gente brincar na pista hot wheels e por falar em pista hot wheels galera a gente tá devendo alguns vídeos principalmente para galerinha que curte o nosso canal brincando aí se divertindo junto com o edu mas ultimamente eu tava fazendo aí uma arte eu peguei uma arte grande para fazer até que fim eu consegui entregar graças a deus então tava fazendo arte durante o dia e tentando editar e gravar alguns vídeos para vocês a noite então acaba que o cansaço fica grande e eu fico devendo aí as brincadeiras com o meu filhão meu filhão sempre tá me cobrando a gente tá brincando aí na pista sempre tá fazendo vídeos e compartilhando aí com vocês mas em breve a gente vai ter mais vídeos se divertindo na pista hot wheels aí junto com edu e ele já vai colocar aqui essas máquinas para correr na pista galera hoje eu não vou voltar abrindo aqui as miniaturas eu vou estar mostrando aqui para vocês algumas miniaturas ou melhor vamos tirar aqui dessa sacola todas as miniaturas olha esse aqui galera olha isso vamos arredar aqui galera nós temos aqui 41 miniaturas miniaturas semi-novas como eu já falei para vocês tem aqui também um pacotinho aqui com algumas miniaturas que o Giovanni o vendedor presenteou meu filho algumas miniaturas que estão um pouquinho arranhada mas o edu curtiu demais e eu vou deixar aqui o pacotinho o edu abrir aí as miniaturas para se divertir galera eu vou mostrar aqui algumas miniaturas essa aqui o edu escolheu para a gente brincar aí na lama fazer aquele rali um bug bem legal tem aqui mais camaro e tem aqui mais camaro e ó esse aqui tá bonito em show ó outras miniaturas aqui para o edu e aí o edu e uma roda alaranjada e o edu vai gostar mais um aqui para o edu ó tem um carro aqui fora do saquinho, deixa eu dar uma olhada aqui, esse Camaro eu escolhi ele também, veio fora aqui, deixa eu ver, Camaro grande, tem um Camaro aqui, olha é o mesmo modelo de Camaro, esse aqui tá um pouquinho suado, mas ele, eu comprei ele mais barato, né, foi 3 por 10 reais, então assim, eu acabei pegando alguns pro Edu, esse aqui pro Edu, esse aqui eu peguei pra mim, tá um pouquinho suado aqui também, galera, esse carro tá grande, que carro é esse? Não é Hot Wheels não, deixa eu ver aqui, olha aí galera, é um Matchbox, é um Matchbox, diferente, grandão, ó o volantezinho tá detalhado, e ele é maior mesmo que o outro, olha aqui, é o mesmo modelo de Camaro, porém é um é convencível e o outro não, mas olha aqui o tamanho da miniatura, olha lá a diferença, bem grande, né, deixa ele aí pro Edu brincar, aí ó, bem legal, deixa ele pro Edu brincar, ó, tem bastante carros aqui, ó, os carros estão todos capotados, Camaro, mais Camaro, que carro é esse aqui? Toyota Supra, ué, parece um Toyota Supra, hein, olha que bacana atrás, ó, parece um Supra, galera, como eu falei pra vocês, eu não vou tá tirando do pacote, porque a gente vai tá abrindo aí uma nova série pro canal, e aí a gente vai tá fazendo um vídeo, é mostrando os carrinhos com mais detalhes, olha esse Corvette, e eu vou tá abrindo junto com vocês aqui, tirando do pacotinho, pra gente conferir todas as miniaturas, olha aqui, tem até uns farol pintado aqui atrás, ó, legal, hein? Olha aqui, galera, tá, esse aqui eu vou abrir, vamos abrir esse aqui, pra gente dar uma conferida, olha aí, galera, nossa senhora, 350Z, galera, olha esse Z, que top, olha os detalhes na porta, e como vocês podem ver, a miniatura tá bonita, não tá arranhada, tá vendo? Olha, tá legal a miniatura, ó, mais um 350Z pra Collective, e repara aqui que na parte do para-lama traseiro aqui tem uns desenhos, né? Parece ser aí um 350Z de Drift, olha aí que legal, tem um farol pintado atrás, tá bonito ele, hein? Tá bem legal, deixa eu pegar aqui um outro aqui pra vocês dar uma conferida, eu tenho um outro modelo desse aqui, olha aqui o outro, olha aí que legal, galera, os dois são os mesmos modelos, a única diferença que eu tô notando aqui, galera, é o AeroFore, olha aqui, aqui é de plástico, né? Que era os antigos, né? Mas a criançada tava tirando isso aí, provavelmente colocando na boca, corre risco, né? E aqui parece ser mais atual, né? Acabei errando aí, desculpa, ele é de metal, né? Tá vendo? É preso aqui, não solta não, entendeu? Então eles mudaram isso de um tempo pra cá, com certeza a criançada tava arrancando isso aí. Olha aí, mais um 350Z aí pra Collective, bem legal, acabei esbarrando aqui também na câmera, deixa eu posicionar aqui, e tá aí, galera, show de bola esse Z, ó, vai dar pra gente brincar aí, fazendo drift, legal, deixa eu redar aqui tudo aqui pra trás. E galera, tem bastante miniaturas aqui, comenta aí embaixo se vocês querem ver, a gente mostrando aí, tirando todas elas do pacote, a gente vai tirar, e vamos mostrar aí esse carro aqui, hein? Olha um carro diferenciado aqui, ó, tem um motor vazado aqui, de acrílico, né? É o vidro, né, que passa pra cá. Parece ser um carro aí criado pela Hot Wheels. Ainda é bonito, hein? Ó, bonito, diferente. Olha esse aqui. tem um lugar fora. Gostei dele. Esse aqui o Edu que marcou aí pra ele brincar. Achei ele bem legal. Ó, vamos ver aqui mais. Mais um camaro. Outro camaro branco. Olha esse aqui, hein? Novinhas miniaturas, ó. Bom, galera, tem algumas miniaturas que eu comprei uma, e tem algumas miniaturas que eu comprei três por um valor. Tá vendo? Comprei três por um valor. Então, assim, foi bem legal. Preço bacana. Então, tem muita miniatura aqui. Olha, mais um camaro aí pra coléctio. Eu acabei comprando bastante camaro aqui. Se não me falha a memória, eu acho que tem dez. Só um total aí de 41 miniaturas, né? Lembrando que tem aquelas ali que veio à parte, que o nosso brother aí, o Giovanni, presenteou o meu filho. Quero deixar aí o agradecimento. Obrigado. Pelo esse presente aí pro meu filhão. Corvette aqui, acho que eu já mostrei. Olha aí, galera. 370Z. Mais um pra coléctio. A gente tem dois. Eu peguei um recentemente aqui, ó. Temos esse vermelhão. E temos esse azul aqui que eu peguei no encontro aí de amigos. mais um Z aí pra coléctio. Show, viu? Vamos ver aqui o que tem aqui. Esse aqui é com o Edu. Bom, galera. Se for novo aí no canal, estiver passando aí por acaso, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. E, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aí embaixo se vocês querem ver mais detalhes aqui de todos os carrinhos. A gente vai estar tirando aqui do pacotinho cada um e vão estar mostrando aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, galera. Galera, dando continuidade aqui o vídeo. Achou que eu iria embora sem despedir? Bom, galera, eu fiz o corte aí no vídeo porque já era quatro horas da manhã. Estava fazendo o vídeo na madrugada. E, galera, eu confesso pra vocês que bateu aquele cansaço e eu não aguentei, galera. Eu tava errando demais. Eu tava repetindo o vídeo demais e eu acabei não aguentando, galera. Então, tô continuando o vídeo aqui. Vamos abrir aqui umas miniaturas pra gente poder ver. Até porque eu cheguei ontem e fui fazer aí o vídeo pra mostrar pra vocês. Eu acabei que nem abri nenhuma miniatura pra gente dar uma conferida. Mas, pelo que eu vejo aqui, as miniaturas estão novinhas e lindas demais, galera. Vamos tirar aqui pra fora. E olha isso aqui, galera. Chevrolet Camaro mais um pra collection. lindo demais esse brancão aqui, olha. Com detalhe azul aqui na lateral e em cima do capô. Tá aqui, ó. Ele é um Camaro, né? É aquele copo Camaro. É isso mesmo? Vamos ver aqui embaixo aqui, ó. É isso mesmo, né, galera? Tá aqui embaixo. A claridade aqui não tá deixando a gente ver. Não. Aqui embaixo não tem um nome, não. Mas aqui do lado tá aqui, ó. O copo, né? Camaro. Que é aqueles carros de arrancada, né? Ele tem aqui até as rodinhas finas na frente. Eu nem gosto muito dessas rodinhas. De repente, eu tiro aí, ó. Essas rodinhas e coloco a roda no comum. Embora ela tá bem diferenciada aqui, né? Repara aqui, ó. A roda da frente tá diferenciada com a roda de trás. E tá uma miniatura muito linda. Embora tá com vidro azul aqui, mas tá um azul mais escuro, né? Não é aquele azul fluorescente que a Hot Wheels costuma colocar nas miniaturas. Vamos aproveitar aqui e vamos abrir um outro aqui que é o mesmo modelo, porém, é... Tem a cor diferenciada. Olha aqui. Esse aqui tá todo vermelhão, mas é o mesmo modelo do outro e o mesmo nome. Nossa, tá lindo. A miniatura tá novinha, zero bala. Olha aí, galera. Novinha. Elas ficam dentro do plástico, então elas estão muito bem conservadas. É o mesmo carro, né? Com pneu fininho na frente. Carros de arrancada, né? Bonito, viu? Olha isso aqui. Show de bola. Então não vou me enrolar muito nele aqui não, porque é igualzinho. E tem aqui também mais uma máquina que ontem eu vi ele. Eu tinha que ter abrido ele, mas o cansaço não deixou. Vamos abrir aqui hoje. E olha esse aqui, galera. Nossa, esse aqui tá lindo demais, viu? Olha que máquina. Nossa senhora, um camaro com uma cor cinza e metálico bonito demais. Olha esse aqui. Olha esse detalhe azul aqui na lateral dele. Ficou bem legal. E tem um detalhe também azul e preto em cima do capô. E ele veio aqui também com um farol pintado atrás. Eu não sei se isso aqui foi diretamente de fábrica. Parece que é. Olha aí. Tá legal o farol pintado aqui. Uma miniatura bem legal. Qual camaro que é esse aqui? Vamos ver aqui. Cadê? Tá aqui, galera. 2010 Camaro SS. Esse é top, viu? Eu gosto demais desse modelo de camaro de 2010. Eu acho ele lindão, olha. E ele tá com o vidro todo aberto aqui na lateral, ó. Todo aberto. Não tem aquela janelinha pra trás aqui da maçaneta, né? Então tá bem bonito, olha. Show de bola. Mais um camaro pra collect. E galera, nós abrimos aqui três miniaturas. A gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Mas a gente vai estar abrindo aqui essas outras miniaturas. Tem bastante miniaturas aqui. E é isso aí, galera. Em breve vai ter vídeo aí com participação do Edu abrindo as miniaturas também. Bom, galera. Se for novo aí no canal, estiver passando aí por acaso, se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Deixa aquele like aí, galera. E galera, um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.